Salve, salve, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você os melhores momentos das nossas corridas na Twitch, tá? Hoje eu vou trazer uma corrida em Golias bem diferente, vou trazer o nosso Zenvo, que a galera está gostando muito do design desse carro. Como esse carro é bom na chuva, eu vou trazer para você uma corrida em Golias na neve, para a gente ver se a gente vai conseguir segurar esse carro até o final da corrida, beleza? Lembrando que esse conteúdo nosso aqui faz parte dos vídeos que eu gravo na Twitch, tá? Em breve, eu tentei uma vez chamar a galera para o grupo, para a gente ficar trocando ideia, para ficar uma coisa mais descontraída, para eu gravar tudo direto e trazer aqui para você. Eu fiz um teste e estava dando certo, cara, só que chegou um momento que o convidador começou a travar, ele não conseguiu gravar e transmitir ao mesmo tempo. Por pouco, cara, eu acho que se eu conseguir um processadorzinho aí, um i5 de sexta, quinta geração, eu acho que já consigo fazer a live, chamar todo mundo para o grupo, a gente ficar trocando ideia, gravar tudo direto, fazer como os criadores de conteúdos aí mais famosos fazem, né? A ideia dessa corrida aqui em Golias é o seguinte, como a gente percebeu que esse carro tem um desempenho interessante na chuva, lembrando que eu atualizei a configuração de tonagem desse carro, tá? Não posso esquecer isso. Eu tinha avisado antes que eu ia trazer a configuração, eu ia trazer um vídeo desse carro, se caso eu atualizasse a configuração de tonagem dele, eu atualizei, tá? Tem um pessoal que gosta de baixar a configuração de tonagem do Nalak e o Costasa falou para mim que, o Costasa é um cara que anda bem, ele falou para mim que minha tonagem está melhor do que a do Nalak no quesito segurar o carro, tá? Então é um carro mais seguro para você andar, então essa atualização eu fiz ontem à noite na live que eu faço na Twitch com a galera, então recomendo você baixar essa nova configuração, tá? Como você está vendo aí, o foco dessa corrida aqui está no Lugas, eu até confesso que eu não esperava o desempenho que ele está tendo aqui na Golias, é igual o Lucas da FRT, o Lucas é outro menino que está treinando sempre nessa pista, que está fazendo altas voltas todos os dias, está virando ótimos tempos. O pessoal da GFR, eu chamei o Brenkenem para cá, eu acho que ele nem sabia que eu ia testar esse carro na neve, para a gente ver se ele tem um desempenho interessante na neve. Eu chamei o Brenkenem, eu acho que ele nem sabia as condições de pista ali, ele está tentando se adaptar. É outro cara da equipe GFR, para quem não sabe, GFR significa Golias Fast Racing, os caras andam muito nessa pista aqui, eu mesmo, cara, tem que acontecer uma coisa muito louca para eu ganhar da GFR em Golias, os caras andam demais aqui, é mérito dos caras, os caras treinam bastante, toda vez que eu vou chamar alguém para correr comigo nas lives, eu vejo os caras da GFR tudo competindo pelos melhores tempos, os caras não saem dos rivais. Eu até incentivo a galera, né, porque o intuito do meu canal é ajudar a galera a crescer no jogo, tá? Eu não tenho medo de uma hora todo mundo, até porque hoje já está rolando, né, de muita gente que eu ensinei no meu canal já está andando muito mais do que eu. A ideia é essa, cara, trazer a galera para saber jogar o jogo da forma correta, não ficar só uma dandeirinha reta, tá? A ideia é essa, então, eu, assim, eu incentivo muito essa galera que treina bastante aqui, cara. Quando sai o Forza Motorsport 8, dá essa atenção também para o Forza Motorsport 8, porque, cara, lá tem o Forza RC, você tem vários campeonatos, não é igual o Horizon, né, que eu acho bem divertido. Mas, assim, se for para você ficar igual os caras da GFR, tem outras galerinhas aí também, a equipe FRF tem o pessoal do Horizon e tem o do Forza, né? Tinha a galera do Horizon, né? Pelo que eu estou vendo, a FRF não está mais no Forza Horizon 3, era uma galera muito forte no Forza Horizon 3. No Horizon 4 o pessoal saiu fora. Então, se eu tivesse... Olha só, o Brink Enem não está acostumado com o carro. Eu peguei ele de surpresa, cara, ele vai ficar muito bravo. É, porque eu queria testar esse carro na neve aqui, cara. Olha, nessas condições aqui, tá vendo? Pista, a pista está molhada. Olha o desempenho desse carro, ele não sai de jeito nenhum, mano. É um carro que muda totalmente o comportamento dele nessas condições aqui, ó. Pista molhada. É por isso que eu acho que vale a pena levar esse carro quando estiver chovendo, tá? Ou então, quando cair, você vê que é inverno, você sabe que é no inverno, mas a pista é desse jeito aqui, bem limpinha. Compensa você pegar qualquer carro que você tem para a chuva, tá? Então, resumindo. Se a galera é focada em treinar, tem tempo para treinar, gosta de treinar, competir pelos melhores tempos... Cara, se eu tivesse esse tempo, né? Porque eu sou criador de conteúdo, eu não tenho mais esse tempo que a galera tem... Eu iria para um Forza Motorsport, mano. Na moral. Lá você pode participar de campeonatos e fazer outros eventos também. Inclusive, quando saiu o Forza Motorsport 8, eu quero trazer aqueles mesmos desafios que a gente fazia antes. Para quem é novo no canal não deve saber o que é, mas eu fazia análise de pilotos profissionais no Forza Motorsport 7. Eu fazia uma volta rápida e com base na análise desses pilotos profissionais, eu incentivava o pessoal a bater o meu tempo. Eu tenho um FRT Lucas, hoje ele está andando muito, depois que eu trouxe esses desafios. É um cara que tem tempo, ele tem uma certa competitividade, então ele começou a buscar esses tempos que eu fazia e hoje ele está andando muito. Tem muitos jogadores também que compraram o Playstation, mas não gostou tanto do Gran Turismo. Ele veio para o Forza Motorsport, tipo assim, não veio para o Forza Motorsport, que nem o Snakehead. Ele falou para mim que ele não tinha o Xbox, ele ficava assistindo meus vídeos, tem muita gente que faz isso ainda. Aí ele comprou o Xbox, hoje ele está andando em um nível muito, muito altíssimo. Ele está em uma equipe, a FRF do Forza Motorsport, que é muito forte no Forza Motorsport. Inclusive, eu quero fazer eventos que nem a gente está fazendo aqui no Forza Horizon de corridas com os inscritos. Eu quero fazer no Forza Motorsport também, todos os dias, porque no Forza Motorsport cabe 24 jogadores. Até lá a gente vai ter uma quantidade boa de jogadores já. Eu vou fazer não com carros de DLC, tá? Eu vou fazer com carros normais que a gente ganha. Eu sempre faço assim, porque às vezes algum jogador compra a versão do jogo de entrada, né? Então, para ninguém ficar de fora. Eu não gosto de deixar ninguém de fora. É por isso que você vê que aqui entra qualquer equipe que quiser correr comigo. Não tem essa de, ah, tem que ser do meu clube para você correr comigo. Você pode ser de qualquer clube. É só aparecer na Twitch, cara. O meu nome da Twitch vai estar aparecendo aí em cima. Lembrando, é muito importante, deixa o like, tá? Manda um salve nos comentários aí depois que terminar o vídeo. E também, se não é inscrito, né? Já se inscreva também. Não perca as dicas aí do canal de lista de carros. Dicas de assistências. Eu vou trazer vídeos de assistências também, tá? O Lugaz acabou errando ali atrás. Agora é só não errar. É incrível o tanto que os caras estão andando bem nessa pista aqui. Eu confesso que quando eu corro com essa galera aqui, eu já corro assim naquele... Daquele jeito, com o bracinho de dinossauro para não errar nada. Porque os caras aqui estão andando demais nessa golia. Geralmente, é o pessoal que quer ganhar dinheiro, né? Dá 50 voltas aqui e acaba pegando o traçado da pista. Eu vi que o pessoal tá achando interessante que eu postei 3 vídeos seguidos. É porque assim, eu tava pesquisando, eu tô estudando um pouco sobre a plataforma. E eu percebi que quando o canal... Pra você ver se o canal tá bem, ele tem que atingir 10% de visualização com base no número de inscritos. Que nem eu tenho 14 mil inscritos, eu tenho que ter uma média de 1.400 visualizações. Então, quando eu atinjo essa meta, eu já trago outro vídeo, tá? Então, é por isso que é muito importante. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se inscreva se não é inscrito. Porque quando a gente bate... Quando eu bater essa meta de visualização, eu já trago outro vídeo em seguida. Inclusive, eu quero trazer vídeos de assistências. Configurações de controles novamente pra ser mais detalhado. Tô vendo que o pessoal tá tendo dúvidas, tá? Se não for usar o Motor Sport 8, eu quero trazer mais dicas, mais detalhadas. Com base no feedback do pessoal que tá me passando lá no Discord, tá? Infelizmente, pra galera aí que joga no Controle Elite, eu não tenho o Controle Elite. Talvez o pessoal pede muito pra me passar a configuração. Mas, infelizmente, eu não tenho. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo, tá? E até o próximo. E até o próximo.